Amor, gente. Eu sou um cara, sim, eu fui um cara muito apaixonado, mas eu não conseguia falar muito de amor. Eu ouvia dizendo assim, eu falo, não, fala de qualquer coisa mesmo de amor. E eu, talvez eu embarquei nessa, sem querer, e fiquei durante 35 anos, mais, 37. Dos 40 que eu tenho hoje, sem falar pra ninguém, eu te amo. Não sabia falar, não sei. Não sei qual que era a energia que me envolvia, mas eu não falo, eu te amo pra ninguém. E hoje eu consigo falar, eu te amo pra mamãe, pra minha companheira, pros meus filhos. Pra quem eu amo, eu falo, eu te amo sem sofrer, sem sofrer. Mas como eu sou o cara que gosta de falar daquilo que eu sinto, você fez barulho, tá? Então eu não me ouviu. Eu vou falar de uma coisa que eu amo também, que sou eu, gente. Eu vou falar de mim, eu vou cantar uma música que fala de mim. Mas é uma música meio sofrida. Mas eu preciso lembrar daquilo que eu sofri. Eu volto a dizer, eu preciso lembrar do que eu sofri pra não sofrer novamente. Quem falou mais, vem com isso, né? Eu, homem do povo, assumindo o preconceito do domingo, E vem brotar no mundo inteiro, um sentimento verdadeiro. E para voltar à bonança, o negro era a esperança. E eu posso sempre deixar a saudade, Algo do mal de verdade, E aquele que ele foi amado, Foi cruamente castigado, Como um sapato sem pintura, Nem criador, nem criadora. Quando eu excedia na cachaça, Comia lavo ali na praça, A alma do fila dos coletivos, Sem ter a mente um só motivo, Mas eu pernavou um instrumento, Pra musicar os meus momentos, Nada vejo ou nessa olhada mesmo, Mas quando eu olho pra mim mesmo, Com aquele olhar bem profundo, Enxergo quase todo mundo, Chegou a ver dois aniversos, Um é meu vício, outro é meu verso. O meu mundo aprende a dizer de água, E sempre em outro momento, Me enxergo, Me enxergo, Me enxergo, Por que tempo eu te enxergo, Me enxergo, Me enxergo pela correnteza, Da tristeza, Uma pausa para os comerciais Precisa para as mulheres que salvaram Milhares de mulheres Esse cantinho Da produção Sem barco, sem venta barco Cabelinho ali Mas é um Deus de pessoa Que está viva e somente hoje Porque algumas mulheres salvaram a sua vida Os meus amigos do samba Também salvaram Os amigos salvaram Eu não sei lá na igreja Antigamente, mas O português está aqui O português está aqui Vou falar da minha mãe dão Falo da minha filha Maria Eduardo Das minhas tias Nisse, Tica Batinha Tia Nê As minhas avós Juvito Maria Eu vou deixar o último Uma mulher que segurou o outro rojão Um tiro foi um rojão de 13 tiros Impossível de segurar E quem segurou foi a série da minha ex-companheira Muito obrigado É gratidão Precisamos ter gratidão E eu celebro a vida Muito feliz Tem mais problema na vida De Deus Estamos passando por um momento difícil Mas é o mesmo Mesmo no plano Principal na hora de vida As horas difíceis da vida Eu procuro tirar alguma coisa De lá E aí tem cara Eu falo Você Demais Demais Vejam Sabe disso Mas você parou Eu quero parar com você Eu sei o que o que faz Eu quero parar com você Então o que eu sofri Eu fui embora Sofri para dar delas As pessoas não foram Eu não Nós vencemos juntos E tem gente Que querendo vencer também juntos Então vamos dar mal Vamos dar mal e vamos juntos As mulheres da minha vida Eu sei vocês Nada seria Meu coração Mais que palpita Alguém lembra Com a juvida Graças a Deus Com perdidinha De alíquia De carpaixinha De carpaixinha Tanto maris Nem se estende A maria E o céu Você Nada seria De coração Mais que palpita Ao me lembrar Com a juvida Graças a Deus Com perdidinha De alíquia De carpaixinha Tiago De carpaixinha E eu τuh E Isso É De carpaixinha Eu Ai De carpaixinha De carpaixinha E De carpaixinha É isso, gente. Obrigado. E aí eu vim falar de uma coisa que eu preciso falar. Eu sou muito feliz. Aprendi a falar eu te amo por causa de uma pessoa que é a Dayane e a tua companheira. E isso não quer dizer que eu não amava mais. Eu amava, mas não tinha coragem, não tinha força para dizer. E hoje eu tenho graças a ela. E ali, eu falo da minha ex-companheira com muito amor e carinho também, muita gratidão. E sou feliz por isso. E sou feliz porque a minha companheira sabe que se eu estou tanto gostosinho aqui, é porque a mãe segurou o olhão atrás. Está ligado? É isso. Obrigado, gente. Então, onde nós vamos agora? Aqui está parecendo um programa de ensaio. E aí eu morro, falo com algumas pessoas que ninguém está vendo. Eu não sei, mas onde está o roteiro? O que eu faço? Eu também passei por altos e baixos na vida. E se hoje eu estou aqui, estamos pelo mesmo ideal. É a música. A música me mudou. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas Deus colocou a música no meu caminho e mostrou. Dizem, olha, você tem uma alternativa. E isso eu posso passar para o meu filho, para a geração que está vindo hoje. Apesar que também sou novo, mas, graças a Deus, esse vídeo não é que colocou a música no meu caminho. sinto muito feliz. Eu amo o que eu faço e sinto muito feliz por estar fazendo o que eu amo. E o amor se passa sempre Vem cá, me casarei 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 Entre nós e essa paz Dos bons casais Sem essência e conflito Eu acredito que haveria mais amor E nós nos gritos É um abismo de cor Mas que a morra é a salva Desejo de viver Uma pureza pra trazer Mas eu não me subi eu não Mas não tenho bebida aqui Eu vou partir Mas não tenho bebida aqui Sobrei, sofri Mas não tenho bebida aqui Meu amor, se fosse assim Bem, calma e mal Seria bem melhor pra mim Um sorriso mais aberto Nosso amor está pequeno Cada vez O seu homem perdeu Não se pode emitir Entre nós e essa paz Os bons casais, a felicidade sem conflito Eu acredito que haveria mais amor E os nossos gritos não há risco de favor Mas não naquela salva, descanso de viver Uma pureza, mais prazer, mas eu não vou mais morrer Quando Deus tem vindo aqui, eu vou partir Quando Deus tem vindo aqui, sofrer, sofrer Quando Deus tem vindo aqui, pra te pedir Quando Deus tem vindo aqui Mãe, 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 Mãe Amém.